Fala galera, beleza? Mais um dia aí, mais um vídeo aqui na cidade de Macapá, né? Nós estamos parados aqui na região do Sambódio, que a gente conhece, mas eu estou localizado bem atrás do estádio da cidade de Macapá, né? Acho que é o único estádio que tem aqui em todo o estado, né? Que é o Deferio Marques. Eu estou localizado bem atrás. Mas hoje, o vídeo não é sobre o estádio de Deferio Marques, né? Eu vou levar vocês até o Bioparque. Hoje vai ser o vídeo no Bioparque da nossa cidade. Ele foi reaberto há pouco tempo e tem algumas atrações. Eu fui uma única vez lá, ano passado, ano início do ano, e agora ele reabriu e eu estou voltando lá e quero levar vocês comigo. Para quem não conhece, né? É... tem oportunidade de conhecer. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui e vou pegar a BR para poder chegar lá. Essa rodovia que eu vou pegar, uma rodovia estadual, é a mesma rodovia que leva para o município de Fontana e leva para a praia da Fazendinha. Mas hoje nós vamos ficar no Bioparque, beleza? Vem comigo aí. Aqui eu estou passando atrás do estádio, né? Estádio do... Opa, né? O estádio... O verão. O estádio do verão. Aqui é um novo hospital. O hospital do estado, que está sendo construído. O hospital do hospital, né? Estamos aguardando aí a construção, porque estamos brindando os seus hospitais aqui no nosso estado, no caso dos milímetros. Não é uma região muito bonita, né? É um atalho. Aqui nós já estamos dentro da rodovia, né? Aqui, é um atalho. Eu tenho um atalho. Aqui, ao lado, eu tenho um atalho de faça. É uma atalho de faça, que é uma atalho de faça. Aqui é um atalho de faça. Tem um projeto, posso fazer um vídeo depois desse lado de lado de cá A gente tem umas obras novas, um trem que tem lá de prato Aqui ao meu lado também tem um dos únicos shoppings de Macapá, um garden shop São apenas dois, o outro fica localizado no baixo do trem Estamos na camisa, vamos lá Essa rodovia liga a cidade de Macapá ao município de Santana O município de Santana é o município mais próximo do trem da cidade de Macapá É um município que ele é praticamente rolar da cidade de Macapá A distância dele é muito pequena O município de Santana O município de Santana é o município de Santana Onde chega a maior parte das mancaninhas da cidade de Macapá, Santana e todo o estado E a gente vai fazer um vídeo por lá A gente não conhece muito A gente vai fazer um vídeo pra organizar Mostrando todo o trem O corpo, uma área rodoária Que é o mais interessante E alguns pontos característicos daquele dia Pra aí Daqui pra gente tô saindo Até o nosso departamento A gente tá indo até o seu parque até um Santana rapidinho E um pouco de avançamento E pra eles A rotofia não está em tão boas, mas tem buracos, que já é característica da nossa realidade. Aqui esse lado da rotofia todo, atrás dessa pequena floresta que vem, bateria o Amazonas. Se tivesse uma estrada, a gente conseguiria nos adaptar pelo Amazonas para frente a ele até o dia, tranquilamente. E tem casa aqui, é muito bonito, porque você tem uma parte de floresta e logo almoço o seu ambiental e o Amazonas. É uma praia particular. Aqui ao longo dessa rotofia existem algumas sete. Estão no escuro. A gente vê isso também agora, porque a posição de imóveis, casas, médios, conjuntos, essas managens. Tem bastante agora. Estão sendo investidos pesados nessa área. Estão chegando na rua. E aqui nós já estamos próximos do meu parque, né? Nós vamos passar pela lagoa de vinte Ela é uma lagoa que ela volta na maior parte da cidade E aqui ela é um pequeno trecho Fui até um pedaço distante Aqui fica o cadastro da lagoa de vinte Aqui eu estou passando por cima de uma lagoa É a lagoa de vinte Aqui mais um conjunto, né? E aqui nós checamos o meu parque Aqui vai poder entrar E aqui vai poder entrar E aqui vai estar com a lagoa de vinte E aí E aí Então é isso aí pessoal, quando eu estiver lá dentro eu vou continuar a sumar, tá bom? Olá gente, tudo bem como é você? Olá, eu sou a Liliana do Canal das Homens e hoje a gente está no Rio Parque! Ficamos estranhos, mas aqui é o meu negócio da sua casa e a gente tinha todo o coronavírus de você. Vamos lá! Beleza pessoal, aqui dando continuidade nós chegamos aqui no Rio Parque, ok? Beleza pessoal, como vocês estão vendo, eu tive que fazer o passeio com meus filhos e aproveitando que elas gostam de gravar vídeo, estou gravando com elas. Aí eu vou fazendo pequenas tomadas aqui ao longo da caminhada aqui pelo Rio Parque, ok? Para a próxima atração. Beleza? Estou mais em outra parte do vídeo, já dentro do Bio Parque, estou fazendo uma das trilhas do Bio Parque e encontrei um monte desses macaquinhos. Estão divertindo, não sei se vai dar para ver na filmagem aí, mas tem muitos macaquinhos. Bem, essa aqui é uma das trilhas do Bio Parque, eu já fiz a primeira que é bem longa, estou fazendo essa segunda trilha aqui com a minha família. Eu já tinha feito antes, mas acho que é menos visitada essa, é mais fechada um pouco, a outra está bem limpa, está bem organizada essa aqui não, não está muito não, mas é legal. A gente se surpreendeu ali que encontrou vários macaquinhos, mais árvores e é bem legal passear por aqui, hein pessoal? Bem legal. A natureza está bem preservada e um pouco confusa. Bem legal, a área de restaurantes ali está fechada, ainda vou verificar, se estiver funcionando a gente vai ficar mais um tempo. Ao longo tem várias trilhas secundárias, mas aí eu não aconselho a entrar, né? Uau, que água de linda! Para quem vem aqui para a cidade de Macapá e quer conhecer o Bio Parque é uma boa atração, bem legal. É uma área que ficou fechada durante muitos anos e foi aberta agora no final de 2019, se eu não estou enganado. já existia. Não era nesse formato, né? Só que ficou por muitos anos fechado. E agora voltou novamente a ser aberta ao público. Fechou, por causa da pandemia, e agora está novamente aberta. O próximo vídeo eu já faço em outra parte, tá? Vou mostrando por parte porque é muito grande e eu estou aproveitando também com a minha família. É só que parte do vídeo eu já faço em outro lugar. Até o próximo. Olha, continuando a mesma trilha que eu estava, aqui ela já chega ao fim e chega próximo da Lagoa dos Vindos. É muito bonito. Quero ver se eu consigo mostrar um pouco da Lagoa dos Vindos para vocês. Olha, está logo atrás dessa vegetação. Aqui a molecada, né? Divertindo. Tem muita raiz no chão. Tem um pouco de atenção para não cair. Chegamos. Chegamos. A saída é a Lagoa dos Vindos. Parte da fundos dele é com a Lagoa dos Vindos. Vamos fazer. E é muito bonito. É um lugar muito legal. Bem ventilado. Ótimo para ficar tarde. Olha, tem alguns bancos, né? Eu quero mostrar aqui a Lagoa dos Vindos. Essa aqui é a famosa Lagoa dos Vindos. A Lagoa dos Vindos. É um lugar muito bacana. Tentar e... A Lagoa dos Vindos. É um lugar muito bacana. Tentar e... Descansar, né? Um hora de semana. Ou mesmo dia de semana. Quando você tem tempo. Muito bom para trazer a família também. Para passear. Quem não é da região para conhecer. Um pouco melhor. Para quem é, né? Usufruir. Olha aí, galera. Andando continuidade. Saindo daquela trilha, né? E agora entrando na parte mais assim... Repouso do Biopark. Onde fica os restaurantes. Racionais. Vou mostrar o máximo que eu puder aqui para vocês. Porque muita gente não gosta. Está sendo filmado, né? Aqui tem o Poço da Mãe d'Água. Aqui tem o Itália. Olha aí. Está roado, né? É algo invented. Olha aqui. Não é. T Clairenga. Obrigado. 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 Aqui a gente fica de jabutizinho, né? Deixa eu ver se dá pra ver direito. Aqui ao lado fica o jacaré. É o irmão dele. Eu só vejo direito. Olha a câmera. Tá? Não está. Obrigado. 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 Aqui é a Java da 1. E acabou de entrar. Que linda. Pois pena que na câmera não dá pra ver direito. O que é isso? O que é isso? Obrigado. Obrigado. Aqui tem um parque, um parquinha para criança, vários brinquedos, é bem legal. Vou fumar muito o parque, tá? Obrigado.